Oi pessoal, tudo bem? Sou o Alfa Láudio e hoje é dia de falarmos sobre o Sennheiser HD 560S. Quem me mandou o stifone foi o Heraclito. Muito obrigado ao Heraclito por ter me enviado o stifone para testar por algumas semanas. Link na descrição na loja da Sennheiser no Brasil caso vocês querem dar uma olhadinha ou comprar. A Sennheiser é uma marca que eu só testei apenas um fone até agora que é o HD 25, que é o headphone mais voltado para DJs. Aqui temos um headphone mais voltado para a produção, que é o HD 560S. E o que eu posso dizer aqui? Apresentação muito bacana, bem padrão dos headphones da Sennheiser. E você tem um fone com uma construção mais voltada para uma linha mais simples, digamos assim. Ele não tem muito ajuste e também tem uma construção mais plastiquenta, digamos assim. Aí você tem as conchas que são de um headphone mais aberto, porém não tão aberto quanto um Sennheiser HD 600, mas que ainda assim vaza um pouco do som que você está ouvindo. Então ele não tem um isolamento tão bom assim. O headphone tem uma construção, como eu disse, mais de plástico, porém as pads são mais macias assim. Elas não são tão rígidas e que me trazem um ótimo conforto em caixa. Como eu disse, o isolamento não é tão bom assim, mas dá para relevar se você for usar em um uso mais profissional, de home studio. Agora, falando sobre o som do 560S. Lembrando que ele tem um cabo gigantesco para você usar no estúdio, porém ele tem a terminação P10, mas você tem um extensor para colocar como P2. Bem interessante isso, mas eu gostaria que tivesse um cabo em reserva para ser P2. E a inserção dele, a conexão é só de um lado e é um modo P1, que é muito parecido com as conexões de fones da AKG, como por exemplo o K361. Agora voltando sobre o som, graves que são mais equilibrados, tem extensão boa, tem um impacto bom também e ótima definição, para um falão dinâmico. Aqui você tem uma boa distribuição de instrumentos de bumbo e que cai bem para produzir. Assim, não são graves embolados em nenhum momento, é muito eficiente, mas não são graves fortões. Então não espere isso, então está em uma linha mais neutra. E aí, você tem uma coisa que é um pouco mais velada ali nos médios, um pouco mais quente, digamos assim, diferente de headphones um pouco mais frios, como um Hi-Fi Man Edition XS. Aqui, como é mais voltado para a produção, eu acho que isso é mais adequado, porque você não perde tanto da referência de como seria tocando em lugares em que se exige mais grave, um pouco mais de força. Então você não perde muito da referência aqui. E aí tem os médios que são muito bem feitos, muito bem colocados, bem equilibrados e que para mim estão em uma tonalidade bem ideal para a neutralidade. As vozes não perdem corpo, fica muito bem ajustadinho. Eu gostei bastante aqui do trabalho também com vozes femininas. E aí você tem um ponto que para mim pega um pouco o que são os agudos. Os agudos para mim são um pouquinho mais fortes do que eu gostaria. Tem essa questão de ser um pouco mais levemente sibilante, mas não são, assim, de ser gritante nos médios agudos. É mais essa questão de ter agudos um pouco mais fortes. Isso favorece na textura, na definição, porém traz consequências para algumas músicas serem um pouquinho mais gritantes e que não me trouxe essa sensação tão segura. Não é um tune que eu achei tão confortável, assim, de se usar. Mas ouvindo ele para produzir, ele para mim é ideal. E já concluindo, sendo bem sincero, eu achei o Sennheiser HD 560S um baita de um headphone e, tecnicamente, ele para mim não é muito distante do Hi-Fi Man Sundara. Porque vou fazer um comparativo mais forte ali entre esses dois no review do Sundara. Por isso que vai ser um vídeo mais curto aqui. Mas já adiantando, para algo falando dinâmico, para a proposta da Sennheiser, é uma bela de uma aquisição. Mas não é meu tune preferido. Eu ainda prefiro o AKG K361. Mas, de fato, ele tem uma definição bem superior ao do K361 da AKG. Um pouquinho mais caro. Ele está na casa dos R$ 1.500, mas pode chegar em promoções. E com esse preço, eu acredito que o HD 560S permeia entre uma das grandes recomendações para produção. Seja você produtor de música eletrônica, trap ou de outras vertentes. E vamos ver se eu consigo testar mais coisas da Sennheiser e que também tenham esse apelo para produzir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, comente e compartilhe. Se vocês têm mais dúvidas em relação ao Sennheiser HD 560S, comente aqui embaixo que eu respondo todos vocês. Colabore com o canal assim que possível. Lembrando que tem clubes de membros para você assinar. Forte abraço, gente. Cuide-se bem.